600 brindes esse mês, rapaziada 600 brindes esse mês, rapaziada 600 brindes garantidos Pros 600 primeiros formulários Pra esse mês de novembro Pra quem depositar com o código SRNinja Lá no csgo.net, rapaziada Esse mês é absurdo Um orçamento de mais de 10 mil reais Em brindes pra esse mês de novembro Então, rapaziada, se você depositar com o meu código SRNinja Lá no csgo.net, você vai ganhar 35% de bônus E ainda vai ganhar um brinde garantido, rapaziada Lembrando que são 600 brindes, beleza? Link do formulário tá aqui na descrição, rapaziada Esse mês é absurdo, molecote Mas antes, queria falar do mês passado Do mês de outubro, rapaziada No mês de outubro, como vocês podem ver Eu já enviei bastante brindes Tudo que tá aqui, já tá enviado Ou seja, eu já enviei praticamente 500 brindes do mês de outubro Beleza, rapaziada? Já tá tudo praticamente enviado Ainda faltam enviar, rapaziada Esses brindes que ainda não tão verdinho, beleza? Ainda faltam algumas entregas do mês de outubro Beleza, rapaziada? Os brindes liberam dia 2, beleza? Então eu vou enviar conforme for liberando Ainda faltam algumas entregas pra mim fazer Do mês de outubro, beleza? Mas eu já enviei mais de 500 brindes de outubro Como vocês podem ver, tá tudo verdinho aqui Ainda faltam terminar algumas entregas, beleza? Então se você ainda não recebeu no mês de outubro, rapaziada Espera um pouquinho Que tem alguns brindes liberando ainda Fechou? Então, mano Vamos falar desse mês, rapaziada Do mês de novembro Tá coisa linda demais, rapaziada Dica Antes de depositar, rapaziada Mano, antes de depositar O que você vai fazer? Você vai entrar no meu servidor do Discord Que o link também tá aqui na descrição E vai olhar aqui, ó A aba de contador de formulários, rapaziada Como vocês podem ver Aqui é um contador de formulários Pra você saber quantos formulários tem Pra saber se ainda tem brinde disponível Então, antes de depositar Esse contador Ele é atualizado todos os dias Geralmente na parte da noite Então, mano Antes de depositar Você olha Quantos formulários tem Pra você saber se teu brinde Tá disponível Beleza, rapaziada? É uma dica pra vocês Beleza? Então, mano Vou ler aqui o formulário por completo Pra vocês Desse mês de novembro Ó, como vocês podem ver, mano Tô com quase 8 mil reais De saldo aqui na Steam já E ainda tô vendendo uma faquinha minha Pra ter mais saldo Pra comprar os brindes desse mês pra vocês Beleza, rapaziada? Lembrando que Eu faço tudo ao vivo, rapaziada Eu compro os brindes ao vivo Eu envio os brindes ao vivo Eu faço tudo ao vivo na minha live Lá na Twitch Tá aparecendo aí na tela Então, mano Não tem lenga-lenga Eu faço tudo ao vivo Eu mostro todo o meu histórico de trocas Eu mostro enviando os brindes ao vivo Então, mano Não tem lenga-lenga comigo Eu faço tudo ao vivo Inestidade acima de tudo Quem conhece as minhas lives sabe Se você não me segue na minha live Segue nós lá, mano Que lá eu faço tudo ao vivo Posto nos stories Tudo é ao vivo comigo, mano Não tem jeito, rapaziada É só você me acompanhar Lá na minha livezinha E pelo meu Instagram também Fechou, rapaziada? Se liga, rapaziada Vou ler o formulário aqui pra vocês Pra você saber fazer o seu formulário Ou seja, esse aqui é um vídeo explicativo De como que você faz o seu formulário Beleza? Vamos lá Código SR Ninja Mês de novembro 600 brindes garantidos disponíveis Brindes de 4 reais até 2 mil reais Datas válidas pra você depositar e fazer o seu formulário Do dia 1 do 11 até o dia 30 desse mês De hoje até o dia 30 desse mês de novembro Beleza? O código SR Ninja é ilimitado Você pode depositar quantas vezes quiser E sempre vai ganhar 35% de bônus Ou seja, se você quiser depositar 500 vezes Mil vezes 5 mil vezes 10 mil vezes Você sempre vai ganhar 35% de bônus Beleza? Cada depósito é um formulário Exemplo, rapaziada Você depositou 6 vezes Você tem que fazer 6 formulários Beleza? Observação Muito importante isso aqui, tá? Você pode receber no máximo 6 brindes por conta perfil Muita atenção nisso Você só pode receber no máximo 6 brindes por conta Se você tem a sua conta e a conta da sua namorada É 6 brindes na sua conta E 6 brindes na conta da sua namorada Beleza? Leia atentamente todo o formulário e regras Eu vou ler junto com vocês Pra ganhar os brindes de novembro Tem que depositar em novembro Ah Ninja, eu depositei em setembro Posso fazer o formulário de novembro? Não Ah Ninja, eu depositei em outubro Dia 31 de outubro Eu posso fazer o formulário de novembro? Não Pra você ganhar os brindes de novembro Você tem que depositar em novembro Beleza? Rapaziada, tá aparecendo na tela pra vocês Os brindes desse mês de novembro É um absurdo, rapaziada São 600 brindes garantidos Pros 600 primeiros formulários Beleza, rapaziada? Olha os brindes desse mês A foto dos brindes também tá aqui na descrição Rapaziada Tem brinde, mano Que o cashback chega a ser mais de 90% Por exemplo, rapaziada Se você depositar apenas um dólar Um dólar Que é cinco reais O seu brinde, mano É quatro reais Uma USP Lotus Negra Ou uma Galil Conexão Lembrando, essa USP Ela tá bem cara Se não me engano Essa USP tá 4,60 Pra vocês terem uma ideia Ah, ninja Eu vou depositar 2 dólares e 10 2 dólares e 10 Você fica ali Naquela faixa etária ali, ó Você vai ganhar Um brindezinho de 6 reais Uma USP Tática Desértica Ou Uma M4S Infossauro Ah, ninja Pô, vou depositar um pouquinho Mais de grana, mano Eu vou depositar 210 dólares Mano, 210 dólares Você vai ganhar um brinde De 160 reais Beleza, rapaziada? A sua escolha Tranquilo? E Pra quem for depositar Acima de 400 dólares O brinde é especial O brinde é uma faquinha Uma luvinha Uma skin especial Linda demais De 500 Até 2 mil reais Então se você vai depositar Acima de 400 dólares Me chama no privado Do meu Instagram Link tá na descrição Me chama no privado Do Discord O link também tá na descrição Ou Aparece na minha livezinha Lá na Twitch Fechou, rapaziada? Aqui a gente troca uma ideia Tudo na hora Beleza? Tudo ao vivo Continuando aqui Mostrando o formulário Pra vocês Rapaziada Pra você provar Que você utilizou O código SRNinja Nesse mês de novembro De 2023 Você tem que tirar Uma print de tela cheia Do seu histórico De pagamentos A print pode ser De PC De celular Enfim E aqui tá um exemplo Da print Vou mostrar pra vocês Rapaziada Deixa eu aumentar aqui Essa é a print Tem que ser uma print Do seu histórico De pagamentos Rapaziada De tela cheia Beleza? Tem que mostrar O valor que você depositou A data Que é muito importante O código Obviamente É o mais importante É uma print De tela cheia Mano É bem simples Tirar uma print De tela cheia Tem que ser A tela cheia Beleza? Mostrando barra de navegação A hora A data Do seu PC Tudo certinho Beleza? E aqui você vai colocar A sua print Rapaziada Aqui você coloca A sua print Aqui você coloca O seu trade link Pra mim enviar O seu brinde Se você não colocar O seu trade link Eu não vou conseguir Enviar o seu brinde Aqui você vai colocar O link do seu perfil No csgo.net Rapaziada Como que você faz? Entra aqui no csgo.net Clica na sua fotinha E você vai copiar Esse link aqui Da barra de navegação Zé, dá um zoom aí Você vai copiar Esse link aqui Da barra de navegação Rapaziada E vai colar Aqui no formulário Beleza? Aqui você vai marcar Quanto que você depositou Ah Ninja Depositei 2 dólares e 20 Marca aqui Ninja Eu depositei 5 dólares Então você tem que marcar aqui Ninja Depositei 20 dólares e 2 centavos Então você tem que marcar aqui Ninja Eu depositei 800 dólares Então você tem que marcar aqui O valor que você depositar Você tem que marcar Beleza? Então foi 800 dólares Você bota aqui No valor exato Qual o valor exato Que você depositou em dólar 800? Então bota aqui Beleza? Ah Ninja Depositei 1.600 Então vem aqui Acima de 400 Você marca e bota aqui 1.600 Beleza? Regra O brinde de 1 a 2 dólares Ele é limitado a 2 brindes por perfil ou conta Por quê? Porque mano é bem simples né? Pô você deposita 5 reais E o teu brinde é mais de 4 reais Pô Ele é limitado a somente 2 por perfil Beleza? E você pode receber até 6 brindes por perfil Beleza rapaziada? Pode receber no máximo 6 brindes por perfil Lembrando que o brinde de 1 a 2 dólares Ele é limitado a 2 brindes por perfil e conta Beleza? Atenção Muita atenção nisso rapaziada Cada depósito é igual a 1 formulário Exemplo 2 depósitos 2 formulários Ah Ninja Depositei 5 vezes Posso juntar tudo e pegar um brinde só? Não Se você depositou 5 vezes Você tem que fazer 5 formulários Beleza? Aviso São 600 brindes disponíveis nesse mês de novembro Antes de depositar Verifique o contador de formulários no servidor do Discord Pra saber se ainda tem brinde disponível O link do servidor tá aqui no formulário Então antes de depositar Se você tem interesse em ganhar brinde Verifique com o contador de formulários Beleza? Todos os brindes são entregues ao vivo na live do Ninja Como eu falei pra vocês Honestidade e Semente Tundo Todos os brindes são entregues ao vivo na minha live Eu mostro tudo Beleza? Formulários com prints erradas Prints sem qualidade Print cortada Print sem tela cheia Trade link inválido Inventário privado Valor depositado errado Data errada Ou Qualquer tipo de erro Seu formulário não será válido Rapaziada Muito cuidado com isso Faz o formulário certinho Caso você erra alguma coisa Ou altere alguma coisa Tá aqui ó Contate o Ninja Para correção Para a correção do seu formulário Aqui tá as minhas redes sociais Meu Instagram O link O servidor do Discord A Twitch Eu tô sempre online no Discord Respondendo geral Beleza? Aqui você marca que tá ok Que tá ciente de todas as regras E seu formulário Tá ciente de todo o formulário E suas regras Beleza? E aqui você coloca o seu Instagram Caso eu precise te mandar mensagem Beleza rapaziada? Então man, esse é o formulário Meus abençoados com vocês Pus pra gente nesse mês Rapaziada Muito profite pra gente Esse mês Que esse mês vai ser absurdo Mano Então é isso O videozinho vai ficando por aqui Tamo ali junto Valeu Fui